Amor, você me ama? Claro Se eu morresse, você me trocaria? Claro E ela ia usar as minhas roupas? É, não ia servir mais Ela ia deitar na nossa cama? É, não é? Ela ia usar as minhas panelas? Não ia servir mais de nada É, não ia servir mais de nada E o nosso carro? Não se preocupe, ela não sabe nem dirigir ainda Aaaaaah